O meu treinador, ele gostava de mim pra caramba, né? Aí ele levou eu pra fazer uma peneira, era tipo amistoso, entre a nossa colinha e o time do Palmeiras. E os caras não gostaram, não gostaram, aí eu fiquei desanimadão, meu pai não, vamos continuar. Aí com 12 anos eu fiz um, fiquei uma semana lá no Santos Futebol Clube, fazendo teste. Aí no primeiro dia teve um bobinho, tá, destaquei, eu e o moleque, o Lucas Mazete, tá no Curitiba hoje. Destacamos, aí durante a semana demos um bala nos moleques do time já. Aí no final da semana eles disseram que eu passei no teste, mas nessa que eu passei no teste foi em março. Eu já tava inscrito no Paulista, pelo São José dos Campos do Sport Clube. Aí eu fui só no ano seguinte, mano. Nessa ainda eu sem minhas irmãs, porque eu sou muito apegado a minhas irmãs, mano. Minhas irmãs, meu molequinho, meu irmão, pegado demais, mano, e foi difícil. Meu pai nem podendo ir lá, ele ia direito, mano. Era o quê? Era o... A cada dois meses ele ia ver o jogo meu lá. Ele dava uma fuga, numa entrega, ia lá pra Santos, mano, duas horas e meia. Ele sumia e os caras, cadê o Carlos Alberto, mano? Os caras ficavam loucos. Ele levantava às sete horas da manhã, mano, pra trabalhar de motoboy. Aí dava uma pausa onze horas. Aí umas onze e meia, meio-dia, ele voltava pra outro trabalho de motoboy também. Aí acabava às seis horas da tarde, das sete às onze. Ele ficava em outro trampo de motoboy, que era bagulho de entregar a esfirra lá. Aí ele chegava em casa umas onze e meia, dormia até às três. Acordava das quatro, ia trabalhar até às sete, entregando o jornal, mano. E, cara, tô feliz pra caramba de ter sido convocado pra Copa do Mundo Sul-Americano, sendo 2001. Fico feliz pra caramba também do treinador ter conhecido o meu trabalho. E tamo aí.